Nossa, mostarda do meu avô Não, no que? No Pringles No Pringles? Muito bom, viada Você deve gostar disso lá Tô aqui, tô aqui É um Blythe que bumpou pra gente Olá, gelo Tá aqui, tá vindo um, tá vindo um É É mesmo, Blythe? 5 dash, double speed, normal Ô, pô, você tá aqui, viada Pega a man, Vini Pega a man Dupla man Tem que cair o mais longe possível Pega a tida aqui Peguei, peguei Duplo volt, toma Escondido Perfeito, mano Viu, Dona, nozaga Tem palitinho 1 por 4 aqui, mano Tô 4 Viva aí, cara Viva Com aquele video lá Fala Bernardo Vim pra paletrinha do 4, onde cê tá a... GVU, man, 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 man Fala Bernardo Cê tá 8? Fala Bernardo Ele juntou a man, sem nada Ele talvez tenha erupchon Dessepropo Subeu Tá em volta da man procurando Eu vou reset, eu vou reset Eu chego? Eu quero que sim Então eu tenho aqui Ok Eu vou gridar isso aqui pra tentar ganhar um tempinho Vai ele só Ok Não vai chegar em nada né, morreu A viseira morreu Eu não termino a main Eu vou usar a main pra abrir espaço pra vocês terminarem Só que o Bucky vai ter que salvar Tá abrindo espaço Ah, tinha uma parede ali Ahn... Não tem eruption também Mano, tá levando pro oito, vai pro oito, vai pro oito Vai pro lado daqui Uhum Agora No weapon rest é friends to the end Ele me deixou exposto Ele chutou... E foi sim, eu acho Subiu no real, subiu no real Não, subiu no real Não Tá dando pra main Ele vai querer matar o vinho no M1? Não, não vai conseguir Acabou já o efeito da Exposition Ele chutou o... O main vai voltar, vai voltar Chutou o main vai voltar Eu vou ficar rodando infinito Tá off the record de DS, né? Uhum Ah, tá muito boa então Ah, vou ficar rodando aqui infinito Até eu tomar routine off the record Depois eu... Eu dropei Já dropei Posso check, buddy Tá, tem Jean oito Check Tem uma filler no oito aí, viseiro Pode pegar Eu ver Ele tem três Bumper? Não, né? Ahn... Eu vi ele dando cinco Bumper Eu vi ele dando cinco Bumper Eu vou check, eu vou check, eu vou check Eu tô na filler do oito e depois eu vou check Tá, eu me curo aqui, pega teu Jean Buck, tem uma palha de canto nove Eu chego Pegadinha separada, vou pegar Jean aí em cima Fica em boa, amigo Oito, oito Oito, oito Oito, oito Eu vou me curar canto nove pro seis aqui Cantinho Tá, eu tô check Ele tá check, ele tá check Ele tá check, ele tá check Tem, ele tá check o meu, check o meu Canto nove tem palha de na pedra, Buck Tá Filtou a check Ele é alt aquele? Mas não bumpou, what the fuck, velho Meu Deus, velho Cantinho, valeu que eu não falo Seja bem-vendo Onde é Jean de vocês? Seis Seis, três Seis, três Ele vai botar sete Não, vou botar check, check Tem Jean, seis, três, check Cinco, oito E eu não tenho Fiat Agora, agora Ah, a Benz Ele me viu de novo no Friends to Dunge Tá aqui procurando a gente o Daisy Subiu Subiu Viu aí, Vizera Vai vim aqui, Vizera Nada aqui Encontrou o Vizera No três, no três, no três Vai dar pop, vai dar pop Vai dar pop, vai dar pop Vai dar pop Eu tô comendo pra mim Se ele vem Não sei se foi pop isso, mano Não fez nenhum efeito A gente já pegou oito ali, o velhão Tá regredindo Vou pôr em mim Tá terminando tudo isso Errou Eu vou pôr isso depois, boy Não posso jogar Peguei o seis aqui que tá regredindo Posso terminar em dupla com você, bacana Vou dar uma palestra do lado da minha aqui Migiva talvez? Não, não, não Tá em mim, tá em mim, tá em mim Ele vai só rodar ele É seis cheques, cinco, oito, não tem um aqui outro Acho que é um Mano, ele só respeita pra quebrar Tu tá no cheque ou eu vou aqui? Cheque, cheque Aham Tem palestra aqui, tá cheque Passa, velho Meu cara não bumpa, velho Tem mim novo trator aqui Tô indo pro um Dropo um já, né? Ah, eu tô na pique então Eu caí um Cadê ajuda lá o viseiro aí? E um V9 Tô indo Vai lá, vai lá ajuda o viseiro Eu tô 9 Uhum Meu cara não bumpa, viado Tô no meio do mapa, viseiro Mano, eu não sei nem o que ele tá fazendo Tem um de portão? Tá no 1 É, portão 1 Portão 1 1 e 4 1 e 4 Tá Eu tô fora, na parte de fora da janela Posso tancar Tô dentro do loop Entra Vai pro portão do 4 ali Espera eu tancar, espera eu tancar, espera eu tancar Eu não esperei mais Tá em mim a... 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 a Ah... Ah, não vai passar não, Gosto. Eu só apertei W e passei fácil, velho. Eu acho que a gente trabalha. Gatuna e Genzinho, pelo follow, seja bem-vendo. O que é o seu... Pss, psss... O que é o seu? Pss, pss... O que é o seu? O seu? Era Anels. Anels. Cinco! Quanto tá? Quatro, né? Lights de anel. Três nem cinco, sabe? Tá cinco, cara, é? Ah, cinco? É que eu não coloquei na passada, desculpa. Será que ele é sábio? Quarenta e cinco? Vou deixar, hein. Bota a tela, bota a tela, bota a tela. O Myers não me boda, velho. O Myers pode tirar streak mesmo. Ow, o Killer tem 112 de ping, tá? Ok. Tá mananheira, tá... Tá, eu tô... check set? Nove, Rob. Pelo amor de Deus. Peguei dois. É o Drácula. Meu Deus, velho. Tem G2, tem Gman. Tá rodando a man pelo quatro comigo e com... Ele quebrou a man, é. Entrou na man. Eu pego o man, eu estou man. Erups, anything. Tem. Ele tá tentando me dar mais dinheiro. Bom, check nobre, eu tô... Ué, cadê o G2 aqui? Ah, tá com o T9 aqui. Peguei cinco, seis aqui, mano. Tô cinco, seis com o Buck. Ah, man. Ele virou lobinho. Vai no sete. Eu vou ficar no meu LT aqui, mano. Ah, ele me achou, ok. Pode ficar forçando o man, pô. Tô no LT do sete. Tá, tem outra gente que é cinco, seis. Eu tava batendo o Joker. Mas é que eu esqueci de pedir aquilo na live anteontem. Você comprou, Paulo Henrique? Eu tava aqui. Cinco, seis. Você resgatou cinco reais? Tá. Ou não? Puta em cima, cara. Puta no sete. Foi mal. Tava responando o cara aqui. Eu também não sei. Foi check, mano. Eu também não sei. Posso ir oito? Pode. Pode, pode. Eu posso? Estão de nome da loja? Dois. Ah, tá errado? Oito? Não, eu tô aqui. Certinho. Tá rápido, hein, viado. Que isso? Oh, f***. Acho que o auto-arrevei tava mais de boa, velho. Esse mapa aqui, olha. Do gen um perto do outro. Que porra é essa? Tô vendo quatro gen daqui. Eu tô no jungle do Seven. Nossa, tem três pedra God, mano. Uma do lado da outra. Tem o gen quatro também. Tem o gen quatro também. Vou pegar a makebuck. Mano, eu tenho um barril aqui. É o gen fundo seis aqui. Eu vou no barril, viado. Pode cair. Ah, tá, pô. Me perdeu no barril. Tá, pô. Essa velga de espíritic, dracula, onou na public? Tão mono, né, não? Vem aqui, vô, mano. Viado, isso aqui é recurso, mano. Foi mal. Ele tá... Mano, que que é isso? Cara, a dracula acha muito difícil, velho. Sei lá. Ele tá me procurando, mano. Ah, tá indo seis. Tá indo seis. Tá vendoinho, tá em mim. Tá em mim, eu acho. É, me achou. Tá comigo, tá comigo seis. Calma, não consigo sair daqui. Você pode o level hit. Pega um gen aí doido, sei lá. Não tem problema se consegue sair, tem uma joga do lado Sai, 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 sai Ah, vai tomar no teu cu, velho Vou pro cheque Duplo assim com o Delos TV checa, pode ser sete? Pode, pode Tem uma palha de no sete É só isso aí, aí tem uma LT no set, é só isso aí Vivo! Não, 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 virou lobão aqui, lobote do loblob aqui Que porra é essa, velho? O cara tá bêbado, velho Fazer check de novo? Pode Tem um aqui onde eu tô fazendo jeito, não sei Ah, eu vou ficar patando, caô Não, não, nem precisa, velho Pode ter no edge, não Pode ter no edge Ah, pode não, peraí, acho que é pro doze É mal, peraí, gente É mal, peraí, gente Não, 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 não Não, 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 não Ah, quer da palha de esquerda? Não Tá Tá para dar Ah, eu não sei o que é isso de novo. Ah, eu acho que é por causa dos morcegos, ó Galo. Que eles comparam a Dracula e a Spirit, velho. E é o mesmo cara. Eu falei, porra. 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 E atrizar. Tchau, tchau